Redmi Note 12S e Poco M5S. Muitos podem ter dúvidas. Quais são as diferenças entre esses dois modelos? Então, nesse vídeo eu quero te ajudar a mostrar isso para vocês. E a primeira coisa que nós iremos começar a falar é sobre essas suas telas, que aqui é algo muito legal, que os dois basicamente terão o mesmo tipo de tela presente, seja no tamanho, seja no tipo, seja na resolução. Porque o Redmi Note 12S tem uma tela de 6.43 polegadas e o Poco M5S também. Se eu colocar até aqui, um ao lado do outro, você vê que basicamente o tamanho é o mesmo. Então, você não terá diferença em relação a isso, já que os dois fornecem o mesmo tamanho. Na minha opinião, é um tamanho bom, juiz a esse tamanho de tela de 6.43 polegadas. Quem não gosta de um aparelho tão grande, vai curtir independente de qual modelo pegue. Outro ponto que é igual neles também, os dois tem som estéreo e também os dois tem o infravermelho. O Poco M5S aqui em cima, Redmi Note 12S também. Em coloração, até se lembra bastante os dois também, né? Mas a parte aqui da logo, o formato das câmeras é um pouquinho diferente. Aqui a logo da Poco e aqui o Redmi Note 12S. E falando em câmera também, ele tem uma lente de câmera de 108 megapixel, enquanto o Poco M5S é uma lente de 64. Embora tenha mais megapixel aqui no Redmi Note 12S, o Poco M5S consegue gravar em 4K, coisa que não é possível aqui no Redmi Note 12S. Mostra aqui para você, Redmi Note 12S 1080, e aqui no Poco M5S posso gravar em 4K. Isso só na parte traseira. Na parte da frontal, os dois só gravam até o Full HD mesmo. 64 megapixel, 108 megapixel. Temos a presença também nos dois modelos, como você pode ver, tem outras lentes de câmeras aqui presentes também. Que é a câmera grande-angular, que você consegue tirar foto de mais distante. E também a câmera macro. Quando vem aqui nesses três pontinhos, posso ativar a macro aqui no Redmi Note 12S, não sendo diferente, aqui no Poco M5S. Vou tirar uma foto aqui só para você ter uma noção, pelo menos na câmera de 50, na verdade, 64 e 108 megapixel, que é um duplo de que tem no outro modelo, só para você ter uma noção de como é que fica a imagem nos dois. Vou tirar fotos bem bacaninhas, tem só essa diferença maior, que o Redmi Note 12S não vai gravar em 4K. Está aí a imagem para você. O que é que você acha? Na minha opinião, os dois terão foto bem legalzinha, com uma qualidade legal. Claro que eu acabei deixando um pouco mais distante aqui no Redmi Note 12S para gravar esse vídeo aqui para você, mas aqui no canal eu já trouxe mostrando os vídeos e também as fotos do modelo em vídeos específicos. E voltando à tela, existe uma diferença. O Poco M5S, olha, muita gente já quis falar que não é o que eu estava falando, então eu vou mostrar na tela mesmo, ao invés de só dizer para vocês que é o seguinte. Aqui no Poco M5S, nós temos uma tela de 60 Hz. Como mostra bem aqui, 60 Hz como taxa de atualização, enquanto aqui no Redmi Note 12S eu tenho uma tela de 90 Hz. Pensando em imagem, experiência em vídeo, vai fazer mais diferença aqui para o Poco M5S. O Redmi Note 12S terá uma experiência melhor. Vou colocar aqui no vídeo para você ver a qualidade dos dois. Coloquei aqui no vídeo, você está vendo aí o título para ver que é o mesmo. E olha só a qualidade do vídeo no Poco M5S. Consegue ser maior do que aqui no Redmi Note 12S até 1440. Acaba tendo essa diferença e quero mostrar o brilho também para vocês. Vou deixar aqui o Poco M5S desse jeito, vou tirar até o brilho automático para ficar os dois aqui na metade e assim dar realmente aqui o play no vídeo e você ver como é que fica a qualidade nos dois. Vou aumentar aqui a tela e vamos lá em tempo real a imagem dos dois modelos. E olha só, o Poco M5S acaba tendo na minha opinião aqui um brilho maior do que no Redmi Note 12S. As cores estão mais vivas do que aparece no Redmi Note 12S. Olha só o brilho, o contraste do Poco M5S e olha aí no Redmi Note 12S. Como você já viu, o brilho em si está no mesmo nível, mas a qualidade da imagem aqui no Poco M5S consegue ser fornecida de melhor maneira. Isso faz com que o Redmi Note 12S seja uma opção ruim? Claro que não, ainda mais tendo essa velocidade maior. E não somente isso, principalmente para quem quer jogar o Redmi Note 12S vai acabar sendo uma melhor opção. Olha só a pontuação dos testes de benchmark. Acabei já mostrando um pouco para você aqui quando estava mostrando a velocidade da tela. Mas veja, aqui no Poco M5S eu tenho como processador o Helio G95 como mostra bem aqui para mim e trouxe essa pontuação enquanto, olha só, como é que está o Redmi Note 12S com o Helio G96. Muito mais potente. Aqui acaba não... Ah, atrás sim. Olha só, está bem aqui. MediaTek Helio G96. Muito mais poderoso do que o Poco M5S. Essas são as únicas diferenças, eles ou não, tem uma vantagem aqui para o Poco M5S que ele tem NFC, coisa que não é comum encontrar no mercado o Redmi Note 12S com NFC. É mais comum encontrar sem NFC, deixa até os links dos dois modelos na descrição caso tenha interesse em adquirir o seu. Os dois não tem o 5G, são 4G e o Redmi Note 12S, normalmente os modelos que você encontra já vendendo aqui no Brasil sem pagar nenhuma taxa, é de 256 GB de armazenamento. Já o Poco M5S tem versões com 128 e tem versões com 256. Eu vou deixar separadinho na descrição para você, para você não adquirir errado. Um problema aqui do Poco M5S, essa é a sua versão de Android. Nós não temos aqui a atualização para o Android 13 e nem para o MIUI 14, como acontece aqui no Redmi Note 12S. Então quem está pensando hoje em adquirir um celular, isso pode ser um problema, porque ele não vai ter novas atualizações, pensando em ficar 2, 3 anos com ele, é importante você saber disso. Eliseu não terá mais atualizações, eu não posso confirmar isso para você. O que eu posso dizer é que nesse momento no qual eu estou gravando esse vídeo, o Redmi Note 12S já teve atualização há muito tempo, na verdade ele já viu com a MIUI 14 e nada aqui do Poco M5S. A gente consegue nos dois ainda ter uma extensão de memória. O máximo aqui do Poco M5S é de 2 GB, como você consegue ver aqui, e já no Redmi Note 12S nós temos um total de 8 GB, então ele vai ficar aí com 16 GB de RAM. Opa, apertei no lugar errado, está bem aqui para você a extensão de memória, 8 GB de RAM. Em bateria, os dois são iguais, 5.000 mAh, tem 33 watts de potência para carregamento, se você percebeu aqui também a impressão digital, ela ocorre aqui no botão Power. Então, vamos já estar aqui cadastrado, é só eu bloquear, meter o dedão aqui e ele desbloqueia. Eu falei da câmera frontal, mas não disse quanto de megapixel tem, né? Aqui no caso do Redmi Note 12S são 13 megapixel, e aqui no Poco M5S nós temos 16 megapixel presente. E são essas principais diferenças entre esses dois modelos. Espero que tenham gostado desse vídeo, lembrando que eu deixei os links separados na descrição, onde você pode comprar o seu, eu adquiri através da Amazon, que é o lugar mais seguro para se comprar, e é onde eu adquiri os meus modelos também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.